3 caminhões cadastrados na NTT ou cooperativa de transporte, vocês vão notar que vou repetir muito isso, não pode ser mais em cheque, carta, frete e dinheiro, ter posto e conta bancária em nome desse autônomo, ah, mas parece que ele está com problema de crédito, o nome dele não é em nome de terceiro, senão é inválido esse pagamento de frete, ou na conta bancária da transportadora com até 3 caminhões, ou da cooperativa de transporte de carga, pouco importando a quantidade de caminhões que essa cooperativa tenha, ou, e aí vem surgindo a IPF, meios eletrônicos de pagamento por empresas cadastradas na NTT, quem decide a forma é o autônomo, lógico que você acha que tem sido um contrário.